Após o estrondoso in-rock, o Deep Purple virou uma bola de fogo rumo ao sucesso. Hoje vamos tomar uma para falar sobre o Fireball. Olá, amantes do Boa e Velho Rock'n'Roll, eu sou Rafael Araújo e estou com o Yuri Moreira, que está com a bola em chamas, a bola de fogo do Deep Purple. E aí, Yuri, animado para falar do Fireball? Pô, nem poderia ser diferente, né? O Deep Purple é aquela banda que a gente adora dizer que mesmo quando é ruim é bom, e Fireball é um dos grandes clássicos aqui da Mark II, então vamos lá, vamos falar aqui desse grande álbum. Esse foi o tema de membro, vamos lá para o recado do Clube de Membros. Vem para o Clube Tubes, se liga nas vantagens. Você pode entrar no nosso grupo do WhatsApp, dar notas nas resenhas, participar das listening pares, assiste a vídeos exclusivos, escolhe tema de episódio, manda perguntas para as entrevistas e até participa de vídeos e lives no canal. Mais detalhes na descrição. Vem tomar uma com a gente. Olha aí, os membros do nosso clube podem escolher tema como esse aqui, que foi a escolha de Richard Wagner. Escolheu Fireball do Purple e tem várias outras vantagens, né, Yuri? É isso aí. A partir de R$ 1,99 você nos ajuda a produzir vídeos cada vez melhores. Tem grupo de WhatsApp, tem listening party, tem vídeo antecipado, tem vídeo exclusivo. Por exemplo, nossas entrevistas vão na íntegra lá para os membros, né? A gente publica só uns cortes aqui para a galera. Mas então, assim, tem uma série de coisas aí que você só vai poder usufruir se for membro aqui do canal. É isso aí. Vamos lá contextualizar o Fireball. É o quinto álbum de estúdio do Purple. É quase como se fosse o segundo, né? Mas é o quinto. Lançado nos Estados Unidos e Canadá, dia 9 de julho de 71, na União Europeia. Foi lançado em setembro do mesmo ano. Ou seja, completou aí 50 aninhos recentemente. O anterior, como dissemos aqui, foi o In Rock, produção do próprio The Purple. E, pô, é um disco que veio, assim, ele sofre um pouco, porque ele veio entre o In Rock e Machine Head, né? Mas mesmo assim, é The Purple no auge. Sim, no auge. E dá para dizer tranquilamente que In Rock, Fireball e Machine Head são a trinca fundamental da Mark II, né? Os três melhores álbuns da Mark II. Você pode pensar aí no Perfect Stranger, mas não. Não, não. A trinca está aqui. E o The Purple, né? São três discos lançados aí num espaço de quase três anos. E, como você falou, Rafael, esse disco, para algumas pessoas, ele é um pouco inferior ao In Rock e ao Machine Head. Talvez sim, talvez não. Inclusive, Rafael, esse álbum, ele influenciou muita gente. Muita gente grande declara que esse disco, o Fireball, foi um divisor de águas. Por exemplo, o William Malmsteen falou que sua irmã mais velha lhe deu o Fireball quando ele tinha oito anos de idade e isso mudou tudo na vida dele. O Lai Zurich, do Metallica, comprou uma cópia do Fireball doze horas depois de assistir a um concerto do Purple lá em Copenhague. E foi esse show e esse disco, segundo o Lai Zurich, que despertaram a curiosidade nele no hard rock, no metal. King Diamond também menciona Fireball como um álbum muito importante na sua adolescência e vários outros. Então, está aí um álbum muito importante na história do rock. Formação do Deep Purple. Ian Guila no vocal, Richie Blackmore na guitarra, Roger Glover no baixo, John Lorde teclados e órgão, Ian Pace na bateria. Sobre essa formação, eu digo e repito, simplesmente uma das melhores formações da história do rock and roll. Olha a formação. Não tem o que falar. São todos gênios aí da música. Exato, exato. Não tem muito o que falar em termos individuais e até coletivos. A banda, o Deep Purple é uma banda que funcionava como música, fica até um contrassenso, porque é exatamente isso. Mas tem algumas curiosidades aqui, porque o Fireball é meio controverso dentro da própria banda. Tem alguns caras que gravaram esse disco que não curtem muito esse álbum. E sem contar com a ajuda do grande Martin Bersh, que ainda não foi o produtor desse álbum, mas já atua aqui como engenheiro de som. Então, só tem gente grande, só tem monstro aqui. Agora a gente elogiou tanto? Então vamos para cá, pá? Olha isso aí, velho. Que capa... O que o disco tem de bom? O que a formação tem de boa? O que o Deep Purple tem de bom? Para mim, essa capa é pavorosa. Parece um espermatozoide. É um cometa, uma bola de fogo pelo espaço com as cabeças dos integrantes dentro mesmo. E... Como é que alguém teve essa ideia? Essa ideia aí? E aprovaram? Tipo, poxa, está legal. Está bonita essa capa. Esse espermatozoide aí, cruzando o espaço sideral, né? Enfim, o que eu só tenho a dizer é que essa capa é feia para cacete. E eu acho que até eles acham também isso aí, porque no Spotify, a versão que tem é com a foto deles. Não é esse espermatozoide bola de fogo por aí, né? Veja só, o Deep Purple não é uma banda conhecida por ter capas fantásticas, maravilhosas. São vários exemplos que a gente pode citar. O Fireball é um, o Burn é outro, né? Então, o Machine Head também. Então tem várias coisas aí, várias capas do Deep Purple que não são visualmente interessantes, né? O Deep Purple é aquela banda que tinha que se vender pela qualidade das suas músicas. Não é como outras que você batia o olho na capa e tipo, pô, eu preciso comprar, eu preciso escutar isso aí. Eu não sei, né? Porque o Deep Purple e principalmente o Guilherme, como a gente vai ver aqui no Faixa Faixa, gostava de brincar com essa coisa do... de ter uma conotação sexual escondida ali e tal. Então, assim, é Fireball, é uma bola de fogo, é um cometa, mas será que não tinha uma intenção de realmente parecer um espermatozoide? Não sei, mas realmente, a capa pode ser considerada aí uma das piores do Deep Purple. Chegou a hora do Faixa Faixa. São sete músicas, todas creditadas aos cinco componentes da banda. Existe uma diferença no tracklist, dependendo da versão, que já já a gente explica. E essa versão que a gente vai avaliar aqui, ela tem um total de 40 minutos e 30 segundos, começando com a homônima Fireball. Bola de Fogo, uma música explosiva para abrir o disco. Eu destaco a cozinha da banda Ian Pace está on fire, como diria James Hetfield. Roger Glover sempre fazendo ótimas linhas de baixo, quando eles poderiam ficar no feijão com arroz, né? Por se tratar de uma música com uma pegada mais direta. É esse tipo de coisa que faz o Deep Purple ser Deep Purple, né? Os caras são acima do nível. Excelente abertura e faixa mais executada do disco no Spotify disparada. É uma bola de fogo no Spotify. É isso, Rafael. Um ano, um pouco mais de um ano antes, o Saba tinha lançado o seu primeiro álbum. E aqui, Fireball, já é o Deep Purple acelerando, né? Turbinando o que o Saba já tinha feito. O Purple, assim como o Led Zeppelin e tal, e outras bandas, estavam ali naquele caldeirão que fomentou, né? Que criou o que a gente chama de Heavy Metal. Essa música, ela tem algumas curiosidades. É a primeira faixa que o Ian Pace toca com o pedal duplo e foi uma ideia que ele teve ali durante as gravações. Eles começaram a gravar e tal, e ele teve a ideia e foi lá, pegou um bumbum emprestado do Kit Moon, do The Who, que estava ali no mesmo estúdio e tal, e ele gravou lá com dois bumbos e tal. O efeito sonoro que tem lá no início da música tem algumas controvérsias. Tem gente que diz que é uma caixa Leslie, né? E outras pessoas que dizem que é um som de uma máquina lá que faz um barulho que está ali no início da música. Sobre a letra, é uma das várias músicas, uma das várias letras de Gilliam que fala de uma mulher, uma mulher mágica que está destruindo sua alma, que ela pode nem ser desse planeta, que ela é uma bola de fogo, né? E a Gilliam adorava falar sobre isso. Música rápida, pesada, destruidora, uma das melhores faixas de abertura de um álbum no Deep Purple. Agora, faixa dois, No, No, No. No, No, No. Não, Não, Não. Depois de um começo incendiário, uma faixa mais grovada, mais swingada, com o Gilliam cantando muito no drive. Acho interessante a construção da letra, sempre com o questionamento e o No, No, No logo em seguida, né? Funciona muito bem para fazer essa composição aí. Qualquer coisa que ele falar, No, 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 né? E o cachorro, e o cachorro agora, eu falei No, 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 o cachorro fez Au, Au, Au. Uma paixinha. As quebras de ritmo para as passagens instrumentais são bem progressivas. todos os componentes da banda estão tocando muito. Os caras são excepcionais, né? Mais uma vez, excelente música. Excelente música, apesar de não ser, de repente, uma das melhores do álbum, mas é aquela coisa de Purple, mesmo quando é ruim, é bom. E os meus destaques nessa música vão para os dois solos, né? Que um solo bem blues ali, bem bluesy lá do Blackmore, sem pressa nenhuma ali, bem calmo. E o mesmo vale para John Lorde, né? Não são dois solos que estão conectados, né? Tem o primeiro, tem um solo, mais para frente tem outro solo lá. E para mim, o grande destaque é aquela letra típica de Blackmore, falando de coisas que ele vê, de coisas do dia a dia, tal. E outra faixa interessante, mas não está entre as minhas favoritas. Faixa 3, Demon's Eye. Olho do Demônio. É nessa daqui que a gente tem a questão da diferença das versões, né? Mas vamos lá falar de Demon's Eye. Um blues rock pesadão, riff de guitarra bem marcante, grande interpretação de Gillan. Ele usa vários recursos na voz, inclusive meio que um remix, né? Ele faz aquele na hora do I don't mind, né? Ele faz I don't don't mind, né? Ele faz um remix ali na voz. O refrão decrescente é bem interessante, né? Porque ele é grandioso e vai cair, né? Slice, slide like a Demon's Eye e música boa, mas menos boa que Strange Kind of Woman, que entrou na outra versão, na versão americana e canadense, que ela é um pouco menor. Demon's Eye tem 5 minutos e 19, Strange Kind of Woman tem 4 minutos e 7 segundos, que é outro blues rock, só que mais rock do que blues, né? Com mais energia. Demon's Eye eu acho massa, mas Strange Kind of Woman sobe um pouquinho o conceito do disco, pra mim. É, veja, pra mim são duas excelentes músicas, assim, tanto uma quanto a outra aqui. É claro que Strange Kind of Woman saiu como single e se não me engano ela ficou em segundo lugar lá na parada de singles do Reino Unido. Mas, Demon's Eye é uma puta música, tem um puta riff e dá pra dizer que é uma irmã mais nova de Black Knight, né? Se você parar pra pensar direitinho, a estrutura das músicas é muito parecida, né? Primeiro solo do John Lorde, segundo solo do Black Maw, música espetacular. Lógico que a mais conhecida, né? Que saiu na versão americana e canadense é Strange Kind of Woman que é novamente Gillan falando de uma mulher chamada Nancy que não era, não tinha um rosto muito bonito, né? Segundo a descrição da letra, mas deixa os caras loucos de qualquer forma por causa de seus atributos aí a gente só pode imaginar, né? Ele deu várias versões pra inspiração dele sobre essa música, disse que foi uma história de um amigo dele que deu em cima de uma menina que não era muito bonita e tal e que casaram e três dias depois ela morreu e em outro momento ele disse que era uma música falando de uma prostituta que ele, o próprio Gillan, tentou resgatar, tentou tirá-la daquela vida, né? Mas faz parte do folclore do Deep Purple. Pra mim, tanto uma como a outra são excelentes e, sabe, eu, pessoalmente, eu não consigo decidir qual das duas é a melhor. Eu acho que a banda conseguiu, porque Strange Kind of Woman, ficou muito mais no repertório do que Demon's Eye, né? Então, se pegar aí os ao vivo, 300 milhões de ao vivo que o Deep Purple tem, tá lá, Strange Kind of Woman aparecendo bem mais. Mas, enfim, esse tema aí da letra muitos usam, né? O ACDC, né? Whole Laura Rose, tantos outros por aí no Rock and Roll. E falando em mocinhas, faixa 4, Anyone's Daughter. Filha de qualquer um, um folkzinho acústico bem tranquilo e agradável pra encerrar o Lado A, mas não tão agradável para o protagonista da letra, né? Que passa ali umas dificuldades. O vocal é meio narrado, porque tem uma história ali que tá sendo contada. Faixa bem diferente pro Deep Purple, mas muito boa. Assim, é uma coisa que, se você conhece a banda ali naquele momento, você não espera, né? uou, né? Excelente. Fecha o Lado A muito bem. Isso. O Country, né? Que tá a anos-luz de distância aí do Hard Rock e do Deep Purple. E na biografia do Rich Blackmore, né? Que foi escrita pelo Jerry Bloom, né? O baixista, o Roger Glover, ele explicou que eles tiveram a ideia dessa música, né? Dentro do estúdio, que eles estavam ali esperando pra aparecer alguma inspiração e tal. e aí Blackmore começou, né? A tocar aqueles acordes ali e tal. E o pessoal, pô, isso é legal e tal. Como muita coisa que o Deep Purple fez, aliás. E a letra é isso aí. São as aventuras de um cara que ele tem um caso com a filha de um fazendeiro e antes era filha de um juiz e tal. E, na verdade, ele quer, a história dele é se casar com a filha de um homem rico, né? Então, são todas as peripécias aí do cara que quer dar o golpe. No final das contas, é isso aí. Agora, viramos o lado do vinil. Faixa 5, The Mule. A mula. Mais uma vez, bateria inspiradíssima de Ian Pace. Seja lá o que ele consumiu nessa gravação, deu muito certo. Mas, não sei se é recomendável, viu? Ian Pace, diga aí o que você consumiu depois. Essa tem uma pegada altamente psicodélica e progressiva. Se você colocar esse vinil começando pelo lado B, todo mundo vai achar que é um disco de rock progressivo. Boa música, abre com ousadia e alegria ao lado B. Essa música, ela tem várias, várias curiosidades aí. A primeira, pra mim, mais óbvia é que ela é claramente inspirada em Tomorrow Never Knows dos Beatles, que é uma faixa lá do Revolver. E o próprio Ian Pace já admitiu isso. Outra curiosidade é que tem alguns reviews dessa faixa na internet dessa música que apontam que lá no, entre os compositores que a música tá acreditada a toda banda, em alguns reviews aparece lá um certo Anderson. E pela característica progressiva da música, muita gente acha que talvez o Ian Anderson do Jet Propel tenha alguma coisa a ver com essa música. De repente, que tava ali participou do processo de composição. Na verdade, não. Anderson é o nome do meio do Ian Pace. O nome dele é Ian Anderson Pace. Ele também já falou sobre isso. A letra, ela fala de um personagem de Isaac Asimov. De Mule é um personagem, um malvado conquistador de galáxias na série de livros de ficção. E o próprio Gillan já admitiu que é sobre isso aí. quando eles vão tocar, quando eles iam tocar pelo menos a música, o Gillan costumava apresentar, introduzir a música como uma música que fala sobre Lucifer e alguns de seus amigos. Destaque aqui claramente pra Ian Pace. Sexta e penúltima música, Fools. Tolos. Começa bem calminha, ainda na vibe do rock progressivo, setentista. Aí ela fica pesadona com aquela pegada blues rock. Mais na frente tem outra sessão prog com um chocalho meio indígena que já não me agrada tanto. É uma música com excessos, o que talvez seja proposital pra encher o disco. Eu gosto, mas acho a menos boa pra confirmar aquela regrinha de a penúltima faixa ser a mais fraca. Eu também cortaria um bom pedaço dela. É, eu concordo contigo. Eu acho que, inclusive, agora, a partir de Fools, o álbum ele cai de nível. É perceptível que o álbum cai de nível. É a faixa psicodélica do disco. Tem uma letra que tanto pode fazer referência a Frankenstein quanto a própria humanidade se destruindo. E só uma curiosidade aqui, o suposto que muita gente acha que tem um solo de violoncelo nessa faixa. Não é um solo de violoncelo, é Rich Blackmore na guitarra girando o volume, fazendo o ataque com a mão esquerda e girando o volume e dá esse som que muita gente usa. O Mark Knopfler usava demais isso no Dead Straits. Então, pra quem acha que tem um violoncelo aí e não tem, é Rich Blackmore na guitarra. mas seguramente uma faixa que tem realmente acessos e metade dela poderia ter sido cortada aí. Mas vai, anos 70, faz parte da vibe da galera. Sétima e última música, No One Came. Ninguém veio e nem os ouvintes do Spotify, já que ela é a menos executada do disco. É uma música bem marcada pelos teclados de John Lorde. Guilherme canta meio narrado de novo, a letra quase toda. A sessão instrumental é um pouco mais longa do que o necessário e ainda tem um final falso bem questionável. Faixa legal, mas eu acho que encerra o disco com bem menos força do que começou. Começa lá em cima e dá uma queda que, enfim, vamos avaliar já já. É, como eu falei, depois de Fools o disco ele dá uma caída e eu acho que o grande problema de No One Came é justamente vir depois de Fools, que é uma música com excessos arrastada e tal, então você consegue passar por Fools, muita gente já não consegue e aí cheguei No One Came e uma faixa sem muito brilho pra mim, claro, você pode adorar Fools, tudo bem, não tem nada errado em relação a isso, mas pra mim uma faixa sem brilho e fazendo aquela ressalva, claro, que o ruindo de Purple ainda é muito bom, né, mas realmente eu concordo contigo, Rafael, o álbum ele termina pra forma como ele começou, ele termina até de uma forma melancólica. É um disco de sete músicas só, né, são sete músicas, então quando você tem duas num patamar abaixo, é quase um terço, né, então a queda é brusca. Você poderia ter tirado uma dessas duas e ter colocado Strange Kind of Woman ou, em vez de fazer duas versões, colocava Demon's Eye ou Strange Kind of Woman que teria sido um disco, né, sensacional, mas eu acho que essas duas depõem um pouco, mas a gente fala sobre isso no Veredito. Pois é, então vamos pra ele, o Veredito, o grande momento do episódio. Se você não sabe como funciona, eu dou uma nota 0 a 10 e Yuri dá uma nota 0 a 10 e o nosso clube de membros também dá uma nota 0 a 10 e o nosso clube de membros adora de Purple, adora um rock clássico, adora um heavy metal, a média do clube de membros ficou 8,9. Teve um 10 que foi de Richard que escolheu o tema. Tinha que ser ele, né? Tinha que ser ele. Lembrando que pra dar essa nota a gente tá considerando a versão que tem Demon's Eye ao invés de Strange Kind of Woman, certo? Inclusive eu acho que dava pra ter enfiado ela aí, tá ligado? Não precisava ser uma ou outra, pra mim dava pra colocar as duas, enxugar a valice e precisasse de tempo. Tem uns excessos aí que dava, dava tranquilo, mas lá atrás a galera pensou de outra forma. Se tivesse Strange Kind of Woman, eu acho que daria pra dar um 9. Mas sem ela, pra mim uma nota justa é 8,5. Pois é, vamos lá. O Firewall, ele é um álbum, faz parte da história do The Purple, né? Ele obteve a liderança de várias paradas, né? Foi número 1 na Inglaterra, na Dinamarca, Bélgica, Alemanha, Ocidental, Suécia, Noruega e Áustria, né? Na América do Norte, ele superou o In Rock, né? Chegou ao 32º lugar da Billboard e foi 24º na parada canadense. Ok, esses são os números, né? Mas, quando você vai aí pra pra prática, né? Pra o sentimento que o álbum passa, eu acho que ele tá abaixo do In Rock e do Machine Head nem se fala. É um clássico, é, Fireball é uma puta música, Strange Kind of Woman, que, né, não entra nessa versão que a gente tá falando. Beleza, Demon's Eyes, massa, sabe? Mas, não é o The Purple topado por cima, você tem claramente grandes momentos e momentos não tão bons e, principalmente, o final, né? As duas últimas músicas que depõem um pouco contra o álbum. Então, pra mim, uma nota 8 tá de volta à mão. E, com isso, terminamos com a média de 8,4. Eu acho uma nota justa, né? Foi parecida com a que eu avaliei. The Purple é uma das minhas bandas favoritas, favoritas de Yuri, favoritas do nosso clube de membros. Tenho certeza que é uma das suas favoritas, você que está nos acompanhando, você ouvinte do podcast, que esse episódio também vem em formato podcast aqui no nosso canal. E é isso aí, muito obrigado por ter ficado até aqui. Até a próxima! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho